Foi identificado o rapaz assassinado por disparo de arma de fogo na última quarta-feira no bairro Jardim Primavera, em Governador Valadares. Miguel Leonardo Fernandes de Almeida é apontado como um dos quatro suspeitos de envolvimento no homicídio de duas irmãs em janeiro, no Vale do Aço. O Lucas Alves chega para repercutir isso aqui. Seria então provavelmente vingança ou retaliação, né Lucas? Boa tarde para você. É, essas são as possibilidades, Nico. Boa tarde, boa tarde a todos. Miguel Leonardo, um jovem de 18 anos, ele foi encontrado, ele era morador do bairro Esperança, em Patinga, e foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira. Ele foi encontrado baleado na rua Margaridas, no Jardim Primavera, um bairro aqui de Governador Valadares. Os policiais militares foram acionados, Nico, por um morador que se deparou com a vítima caída, com ferimentos no rosto e estava ensanguentado. A vítima, segundo informações da polícia, estava foragida da justiça, com o mandato de prisão em aberto, apontado como um dos quatro suspeitos do envolvimento do homicídio de duas irmãs. Aí, Nico, nesse atendimento da polícia, foi providenciado o socorro pelos policiais. Ele foi colocado numa viatura do grupo especializado de policiamento e foi levado ao hospital regional aqui de Valadares, o Governador Valadares, onde recebeu atendimento médico. Os moradores das proximidades informaram a polícia que escutaram bem cedo duas pessoas conversando alto, como que estivessem discutindo, segundo as informações aí das testemunhas da polícia. Pouco tempo depois deste chamado, as testemunhas ouviram o disparo de arma de fogo. Miguel acabou não resistindo e morrendo horas depois. Ele é apontado, Nico, como um dos suspeitos, dos quatro suspeitos do assassinato de duas mulheres em Ipatinga. O caso nós repercutimos também aqui em janeiro. Foi registrado no dia 6 de janeiro, onde que Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos, foram encontradas mortas na chácara Madalena, Ipatinga, no dia 6 de janeiro. Miguel era um dos apontados como participantes do assassinato dele e estava suspeito também foragido da polícia. Esse duplo assassinato, que nós vamos lembrar aqui agora das irmãs, ele teve diversos desdobramentos. Segundo as investigações, uma das vítimas, que é Camila, mantinha um relacionamento extraconjugal com um motorista de aplicativo, não teria aceitado o fim do relacionamento e pedido aí que um grupo de pessoas pudesse até agredi-lo. E como isso não aconteceu, ela foi cobrar o fato, o ocorrido, aquilo que ela pagou para que fosse realizado, no momento em que ela foi, segundo as informações da polícia, sequestrada. Ela e a irmã, o carro, depois foi encontrada e elas foram encontradas mortas também. Então aí está o caso agora do assassinato muito suspeito, cabe diversa investigação da polícia também do assassinato de Miguel nesta quarta-feira aqui em Governador Valadares. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Bem explicado, já lembrando o caso que se passou em Ipatinga também, né? São suspeitas, né? A polícia é que vai tentar montar esse quebra-cabeça aí. A gente acompanha de perto. Obrigado, viu, Lucas.